Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mário. Hoje eu trouxe para vocês um bolo que eu achei, gente, o resultado final ficou tão lindo, tão meigo, e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada, tá bom? Vamos lá, eu tenho um bolo de 15 cm de diâmetro por doze de altura, massa branca e massa amanteigada de chocolate, e o recheio é doce de leite e chocolate. Fiz a minha pré-camada, pessoal, e agora eu estou com chantilly aí, que eu queria a cor marfim, só que eu não tinha o corante marfim chá aqui em casa, então eu misturei um pouquinho de amarelo e um pouquinho de marrom, e deu exatamente o tom que eu queria para o meu bolo, que eu precisava para o meu bolo. Ah, eu acho que eu não falei o tema desse bolo, né, o tema é Nossa Senhora Aparecida, ficou muito bonito o resultado final, eu espero muito que vocês gostem. Depois que eu depositei o meu chantilly, eu uso chantilly estabilizado com o próprio Glacier Real, tem receita também aqui no canal, depois que eu depositei, né, eu vou alisando, gente, o meu bolo teria um acabamento liso, o acabamento liso, ele deve ser feito com calma e paciência, tá bom? Quero lembrar vocês também que aqui embaixo no box de informações tem um link com o... o... para você comprar, né, o... a máquina de cartão com desconto, tem também o WhatsApp para você comprar o curso presencial e o link para você comprar o curso online, tá bom? Tudo aqui no box de informações. Bom, gente, como vocês podem ver aí, depois que eu alisei o meu bolo, eu retirei aquelas quinas mais altas e alisei só mais um pouquinho para poder ficar com as quinas imperfeitas, mas uma quina imperfeita bem delicada, tá? Não muito alta. Então, eu tirei aquele excesso de quina mais altinho e depois eu passei a espátula na lateral novamente para as minhas quinas poderem subir novamente, mas de forma bem delicada. Com a ajuda de um palitinho de churrasco, pode ser um palito de dente, palito de fósforo, eu fui fazendo algumas linhazinhas no meu bolo, representando o caule das minhas florzinhas. Só que antes de eu começar a fazer as florzinhas, vocês vão ver já já, eu já coloquei o nome aí onde eu determinei que seria a frente do meu bolo, porque esse nome era muito pequenininho e muito delicado para colocar, então exigia um cuidado maior. Então, o que eu fiz? Coloquei o nome na frente primeiro para determinar aonde ia ser a frente do meu bolo para só depois eu ir fazendo as florzinhas, né? Porque eu acho que assim fica mais harmonioso o nome já estando na frente. Eu, dessa vez, usei aí a mão mesmo para colocar, ajuda do palitinho de churrasco, mas como eu já mostrei aqui no canal, eu indico a vocês que utilizem uma pinça, tá? Pega uma pinçazinha de sobrancelha, separa ela só para trabalhar aí com a confeitaria, porque ela facilita muito na hora de colocar, principalmente números pequenininhos aí, como o número 4, que vocês viram aí que deu um pouquinho mais de trabalho, ajuda bastante. Aí, como eu já havia colocado o nome na frente do bolo, eu falei, bom, vou colocar logo o restante do topo e depois dou continuidade. É porque, na verdade, eu estava bem ansiosa para saber como que ia ficar. O topo, gente, aqui no canal tem dois vídeos onde eu ensino a fazer o topo pelo celular, tá? Mas você também pode mandar fazer numa gráfica, né? E o topo feito na gráfica, ele tem o seu valor, né, gente? É um trabalho muito profissional, tudo cortado na máquina, direitinho e tal. O topo cortado na gráfica tem o seu valor sim. Mas se você não puder fazer na máquina, tem dois vídeos aqui no canal onde eu ensino a fazer pelo celular e você pode imprimir em casa, tá bom? Bom, pessoal, para chegar nesse tonzinho de rosa, eu peguei um pouquinho desse marfim chá que eu fiz e coloquei um pouquinho de corante vermelho, uma gotinha. Aí me deu esse tonzinho de rosa. O bico que eu estou utilizando é o bico 21, mas fica a seu critério qual bico utilizar. Você pode, por exemplo, utilizar o 20 ou o 22, que são bicos 20 a menor e o 22 a maior. Ou você pode utilizar um outro bico pitanga qualquer, tá? O que ficar melhor aí para você. Para fazer essas rosas verdinhas, eu utilizei o Tiffany, tá? O azul Tiffany. Aí me deu esse tonzinho. Agora eu peguei a minha manguinha de confeitar, cortei a pontinha dela bem pequenininha e com o chantilly branco, vim fazendo as minhas bolinhas aí para completar o meu bolo. Se vocês quiserem também, vocês podem colocar glitter, tá? Eu optei por não colocar. Achei que não precisava, mas se quiser também pode colocar um pouquinho de glitter ou então um pó perolado aí em cima, nacarado, fica bem legal. As minhas pérolas comestíveis para dar um charme. E esse é o resultado final do bolo de hoje. Eu gostei muito, 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 muito do resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba mundodocedamari. E se não participa do grupo e da página do Face, é mundodocedamari também. Um beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau!